Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Na próxima terça-feira, uma comissão de senadores vai começar a discutir a reforma política e terá um mês e meio para apresentar o anteprojeto. O assunto é antigo e polêmico e nunca foi concretizado. Enquanto alguns parlamentares pedem pressa para aproveitar o entusiasmo do início de legislatura, outros defendem um debate amplo com a sociedade. O ano legislativo mal começou e a reforma política já mobiliza as atenções no Congresso. Os políticos querem aprovar mudanças na legislação com o objetivo de aperfeiçoar o processo político eleitoral. Fidelidade partidária, financiamento público de campanha e fortalecimento dos partidos por meio do voto em lista são alguns pontos a serem debatidos. Uma das grandes polêmicas é o fim do voto proporcional. Nesse sistema usado para eleger vereadores e deputados, as vagas correspondem aos votos que o partido recebeu e não aos votos do candidato. É por isso que Tiririca, o deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de um milhão de votos, garantiu a eleição de outros três candidatos. Logo depois da posse, o presidente José Sarney anunciou a criação de uma comissão especial para tratar da reforma política. São 12 senadores sob a direção de Francisco Dornelles e um prazo de 45 dias para apresentar uma proposta. Por outro lado, deputados e senadores de vários partidos decidiram criar uma frente parlamentar sobre o assunto com a participação da sociedade. A ideia original veio da Câmara. Essa frente já existe há quatro anos na Câmara dos Deputados. É uma frente parlamentar pela reforma política com participação popular. Dezenas de entidades integram essa frente e agora nós estamos reinstalando, recriando e vamos lançá-la novamente, dessa vez com a participação do Senado. Então ela será uma frente parlamentar mista de deputados e senadores, com a presença de entidades da sociedade civil. A perspectiva de tornar o processo mais participativo anima os parlamentares. Nós vamos começar a estudar os projetos, as iniciativas e as proposições mais importantes que devem ser apresentadas ao Congresso Nacional visando a reforma política. Fazer com que esse debate sobre reforma política e sobre reforma eleitoral tenha a presença e a participação permanente da sociedade civil. Para que tenhamos uma reforma política a favor da população e que aprofunde a democracia no nosso país. Para o presidente José Sarney, a ideia de uma frente mista pode atrasar o exame das propostas de mudança na lei. Nós devemos correr nesse assunto, porque se não fizermos logo, não faremos depois. Ninguém quer excluir a sociedade civil. Ao contrário, ela faz parte da audiência dentro desse processo. Mas essa frente é um certo... Essa frente aí se torna muito mais difícil, porque é uma frente de cento e tantos membros, com mais 40 outros membros, com mais 30 senadores. Finalmente, nós voltaremos à estaca zero. Mas para quem está na frente, o mais importante é ampliar a discussão com a participação da sociedade. A reforma política não pode ser obra de políticos, porque não criará nada de novo. A reforma política tem que ser obra da sociedade, tem que ser demandada, tem que ser organizada pela sociedade. Buscando a opinião popular, a senadora Marta Suplicy colocou uma enquete sobre o assunto no seu site oficial. Porque algumas vezes a gente tem uma cabeça como político e o povo tem outra. Então, eu acho que nós vamos ter aqui um grande trabalho para conseguir saber exatamente o que pensa o cidadão brasileiro do processo político, que modificações ele gostaria de ter e como ele se sentiria mais partícipe.